Então vamos aos spoilers oficiais, sim, finalmente do capítulo 1117 de One Piece, essa é a parte 1, tá? Após a vinheta. Olá pessoal, Sondi aqui na voz, bem-vindos ao canal Spoilerista. E antes de entrar no conteúdo desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo novo por aqui, beleza? Meta para esse vídeo, pelo menos 1500 likes, ajuda o canal aí a crescer e bora para o conteúdo. Bom, spoilers oficiais, 100% oficiais, beleza? Na capa do capítulo, veremos Yamato visitando Hyogoro e Nekomamushi. Acredito que ainda estamos nessa parte dela se preparar para viajar, né? O capítulo começa com mais reações na ilha de Hash no Sul, a ilha dos piratas. Os membros da SWORD estão se recuperando em um hospital. Tashig está conversando com o Smoker, finalmente, ele estava desaparecido, hein? Ele também vai para o hospital. A mensagem do Vegapunk continua, veremos Zoro versus Nuzuru, finalmente. Nuzuru reconhece a lâmina Kitetsu de Zoro. O resto dos Goroseis estão chegando ao robô ancestral. Vegapunk tem uma mensagem para aqueles que carregam Otsude, o nome dele, nos nomes. Vemos Dragon, Barba Negra, Sabo e outros ouvindo. Vegapunk diz, entre vocês estão três pontos. Os Goroseis atacam o robô ancestral e a transmissão termina prematuramente. Sem pausa na próxima semana. Então é isso. Quando ele ia falar uma mensagem importantíssima, a transmissão pagou, acho que muita gente chutava que isso iria acontecer. E aconteceu. Bom, como vocês sabem, esses são apenas os spoilers iniciais do capítulo, beleza? Teremos mais spoilers, provavelmente, durante o dia. Teremos também uma live hoje às 18h30. Não percam, ok? Agora vamos para as datas de lançamento. Como vocês viram hoje, saíram os spoilers iniciais. Devemos ter até amanhã, na quarta-feira, alguns spoilers. Parte 2, parte 3 e o sumário completo lá pelo final da tarde. Já os spoilers em scans saem na quinta-feira. E também eu trago o capítulo narrado para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam desses spoilers. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Valeu!